E subsídios para uma biografia de Luís Filiberti, físico-mor da província de Cabo Verde. É um livro que nos leva até o século XIX e que resulta de três peças arquivistas inéditas. O médico italiano trabalhou em diversas ilhas do arquipélago durante cerca de seis anos. A Lionela Borges e o Andrew Lopes conversaram com o autor sobre este livro. Luís Filiberti, físico-mor da província de Cabo Verde de 1840, a 26 de outubro de 1846. Subsídios para uma biografia de José Maria Almeida. Um trabalho para salvar documentação destinada à lixeira entre 1985 e 1986, segundo o autor. Consegui, por mero acaso, salvar essa documentação. Aliás, são três documentos, dois manuscritos, escritos em italiano e um é um desenho sobre o Monte Vermelho do Luís Filiberti. Conservei esse documento aqui no Arquivo Nacional e, ao longo dos tempos, fui tentando pesquisar sobre esse senhor, embora não tenha encontrado dados. O primeiro e único dado que encontrei foi o do nosso médico Santa Rita, primeiro na revista Raízes, depois na grande obra que ele publicou, a História da Medicina em Cabo Verde. A obra é fruto de pesquisa efetuada em fontes do século XIX, no Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde, no Arquivo Nacional Ultramarino e na Torre do Tombo, em Portugal. Maria José Lopes, ao apresentar a obra, falou da contribuição do autor para o conhecimento de uma personalidade esquecida no tempo. Quis o autor ter essa missão de arrancar das brumas do tempo e das empoeiradas peças arquivísticas em que jaziam as que ele refere ao longo do texto e de encarar o desafio de narrar os tempos e contratempos de uma vida por terras ultramarinas. E, nesse sentido, o que procura é dar evidência a uma entidade que, num contexto de dificuldades, exerceu a sua nobre profissão. José Maria Almeida patenteou-nos com um trabalho rigoroso de investigação que dará prazer ao leitor interessado, escreve João de Deus Lisboa Ramos no prefácio da obra. José Maria Almeida formou-se em arquivismo pela Universidade de Dakar em 1983 e foi, entre várias funções, presidente da Infopress, diretor-geral da televisão de Cabo Verde e é atualmente técnico superior e especializado do Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde.